Aceito tudo de você O dia e o mês, no primeiro beijo E no banheiro, sempre reclamo do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo com novela Meu futebol com cem mil rosas amarelas Perde a cabeça, sempre que esqueço O dia e o mês, no primeiro beijo E no banheiro, sempre reclamo do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Faço nada com você Eu não vou aceitar Faço nada com você Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Que codigaánh Obrigado, gente